Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Essa semana o Brasil ficou na sala de espera. A saída dos profissionais cubanos do programa Mais Médicos afetou a assistência básica de saúde de norte a sul do país. Novos médicos foram rapidamente convocados e em menos de uma semana 96% das 8 mil vagas já estão preenchidas. Mas os pacientes querem saber, quanto tempo vai levar até que o atendimento volte ao normal, principalmente nas áreas mais distantes e carentes? É, o Fantástico foi a duas cidades no Nordeste para ver de perto o impacto dessa mudança. Perto do Rio São Francisco, no sertão da Bahia, dois estrangeiros carregam a própria mudança em meia dúzia de malas. O destino, Sinfuegos, Cuba. É de onde vieram Alexis e Arlen, médicos contratados pelo governo brasileiro para cuidar da saúde básica em lugares remotos como este. A cidade de Remanso. Surpreendidos pela ordem de Cuba de voltar para casa, eles venderam o que puderam e empacotaram o resto. Eu vou embora do Brasil com o prazer do dever cumprido. E sei que deixo aqui no Brasil um trabalho muito bonito, um trabalho que desde já está sendo agradecido pelo povo brasileiro, que está dando muitas manifestações de agradecimento. O povo fica muito, muito agradecido do nosso trabalho aqui no Brasil. Amizade, confiança, sentimentos construídos nos últimos dois anos pelo doutor Alexis e pela doutora Arlen. Em Remanso, são pouco mais de 40 mil habitantes. Dos 11 médicos que cuidavam da atenção básica na cidade, nove eram cubanos. Atendiam principalmente nos povoados mais pobres. Num deles mora Edileide. Eu fui vários médicos, mas tinha um que descobriu o que eu tinha. E foi ele que descobriu, o doutor Alex. O diagnóstico de osteopenia, estágio de perda nos ossos, que pode evoluir para a osteoporose, veio depois de exames pedidos pelo médico cubano. Tenho exames para mostrar e outros para fazer em janeiro. Eu já fiz uns, falta receber também. E como que eu vou terminar meu tratamento agora sem ele aqui? De norte a sul, pacientes fazem a mesma pergunta. E se despedem emocionados daqueles que ajudaram tanto nos últimos anos. O programa Mais Médicos foi lançado pela então presidente Dilma Rousseff em 2013. O objetivo era levar assistência médica primária a regiões carentes e distantes, onde havia dificuldade para atrair médicos brasileiros. Mas telegramas da Embaixada do Brasil em Havana, revelados esta semana pelo jornal Folha de São Paulo, mostram que foi Cuba que deu a ideia para o programa e montou as diretrizes. No último dia 14, Cuba decidiu retirar os 8.517 profissionais do país, depois de críticas do presidente eleito, Jair Bolsonaro, ao longo da campanha eleitoral. Em torno de 70% do salário desse médico é confiscado para a ditadura cubana. 7.800 brasileiros e estrangeiros continuam no Mais Médicos. Os cubanos estavam espalhados pelo país. Atendiam a uma população aproximada de 29 milhões de pessoas. A atenção primária é a porta de entrada do paciente no sistema de saúde. Ela é capaz de resolver até 90% dos problemas de saúde da população. Os médicos controlavam pressão, colesterol, faziam pré-natal, curativos, visitas domiciliares. Cuidavam dos bebês, das mulheres, dos diabéticos. Aqui na Bahia, o programa aumentou o número de atendimentos na cobertura médica básica. Aqui no posto de saúde da família de Malhadinha, distrito de Remanso, quem atendia era a doutora Naydeles, mais uma médica cubana. Ao longo do ano de 2018, ela fez todos esses atendimentos aqui. São 2.250. Isso foi até o dia 11 de outubro, quando ela saiu de férias. E não voltou. E a informação que a gente tem agora é de que ela não voltará mais. E o que resta é um livro em branco e muitos pacientes que ficaram sem médico. É difícil, né, para uma mãe ter que lidar com o seu filho sentir uma dor, você não tem onde correr. Aqui no postinho a gente tinha uma médica que a gente podia volar, ela vai passar um paliativo, uma coisa para amenizar. E agora? Vai ficar com nossas crianças chorando, sem dar o quê? O atendimento estava sendo muito bom aqui. O médico vem direto todo dia, a gente é muito atendido. Os remédios gratuitos para a pressão dependem de receita. Sem médico, Ana vai ter de pagar. A conta não fecha. Só dá bem para a gente sobreviver, né? Hoje a doutora Jasnani é a única atendendo nos postos de remanso. A outra colega brasileira está de férias. Formada na Bolívia, Jasnani veio ao remanso pelos mais médicos. A gente está tentando assim o máximo, colocar o máximo de pacientes para atender, mas não vai ter como atender todos. Qual é o risco que se corre? Pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes de medicação controlada. Eles precisam do receituário deles, eles precisam ser assistidos. Se eles não conseguem ser assistidos, eles vão chegar a abrir mão da medicação. O que pode acontecer? Consequências. Hipertensão, a pressão vai estar aumentando. A situação preocupa mais onde todos os médicos foram embora. Em cerca de 1.600 cidades, a assistência básica era feita exclusivamente por cubanos. O repórter Amorim Neto foi até uma delas. Aqui em Belo Monte, município alagoano, a 220 quilômetros de Maceió, a população era atendida por três médicos cubanos. Dois já foram embora. Um ainda aguarda a passagem para voltar para Havana, mas já foi proibido de continuar atendendo. São mais de 6 mil pessoas sem atendimento básico de saúde. Na manhã da quarta passada, a fila era grande no postinho, mas a doutora Damesleides só veio para se despedir. Assim que a médica vai embora, chega uma criança com febre alta. A enfermeira dá a assistência que pode. Vai ter que levá-la para o hospital mais próximo para ser medicada, porque, infelizmente, estamos sem médicos na unidade. Tá certo? São 30 quilômetros até o hospital mais próximo. Para muitos procedimentos, nós precisamos do aval do médico. Nós temos pacientes crônicos, portadores de saúde mental, que precisam desse acompanhamento, precisamos de um aval médico, situações de emergência. Nós somos uma cidade pequena, não temos hospital. Belo Monte fica no sertão de Alagoas, no meio da Caatinga. O acesso é por estradas de terra. O trabalho com o agente de saúde é 14 anos, e a gente veio ter essa segurança no trabalho, depois que os cubanos começaram a vir para o nosso município. Neste consultório, agora vazio, trabalhava a doutora Ailin. Do lado de fora, os moradores não têm alternativa a não ser esperar. A médica estava de férias em Cuba quando foi retirada do programa. Não conseguiu voltar para Belo Monte. Deixou para trás a cama arrumada, roupas e pertences. Foi assim, às pressas, que os médicos cubanos também partiram do município de Remanso, na Bahia, como mostra o repórter Ernesto Palha. A gente pediu para filmar as casas dos médicos cubanos aqui, de Remanso, mas eles disseram que as regras não permitem que a gente faça isso. Está tudo fechado. A doutora Liane aparece com uma cachorrinha no colo, presente de uma paciente. Com algum temor, a cubana concorda em falar conosco. Só posso resumir estes dois anos do Brasil em uma palavra, gratidão. Gratidão do povo. Do povo que me acolheu como uma filha, o povo remancense. Em alguns dias, ela volta a Cuba, mas nem todos decidiram aceitar a convocação. Como esta médica, que atendia na cidade de Serra, no Espírito Santo. Pouco depois, recebeu este e-mail com orientações. Outros nove colegas da cidade vão ficar no Brasil. Os participantes do Mais Médicos recebem todo mês do governo federal R$ 11.835,00. Mas para os cubanos, o pagamento era bem menor. O Brasil entregava para a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, que repassava para Cuba, que então ficava com a maior parte e pagava o restante, R$ 2.976,00, para os profissionais cubanos no Brasil. Os médicos aqui em Brasil, nós somos os únicos. Eu não monto tudo. Meu tio tem a Gélia e tem que mandar para Cuba. Ele fica com R$ 1.200,00 e Cuba fica com R$ 2.000,00. A embaixada de Cuba e a OPAS não quiseram dar entrevista. Esta semana, o governo abriu um edital para preencher as vagas que eram ocupadas pelos cubanos. Até a tarde de hoje, 96,5% delas já tinham sido preenchidas. Os médicos foram orientados a ir para as cidades imediatamente. 40 profissionais já se apresentaram para o trabalho. Quem não fizer isso até o dia 14 de dezembro será eliminado. Se não houver o preenchimento total, lançaremos um segundo edital onde os médicos brasileiros formados no exterior terão a sua oportunidade e uma vez sobrando ainda vagas, teríamos um terceiro edital aí sim, onde os estrangeiros formados em qualquer lugar do mundo poderiam ocupar as suas vagas. Então, com isso, nós queremos acreditar que até o final do mês de dezembro teremos as 8.517 vagas completamente preenchidas. As inscrições foram prorrogadas até 7 de dezembro. O alto grau de interesse acompanhou o aumento no número de médicos nos últimos anos. Hoje, o Brasil tem 466 mil médicos. Desde 2013, quando o programa começou, até outubro passado, 98 mil se formaram ou revalidaram o diploma estrangeiro. Um crescimento de 20%. Nesse mesmo período, a população brasileira aumentou bem menos, 4.2%. Mas por que, então, ainda tem tanta gente sem atendimento? Há uma menor preferência dos médicos em ocupar postos de trabalho na atenção primária, na estratégia saúde da família, nas unidades básicas básicas de saúde. É preciso mudar radicalmente o ensino da medicina. Desde a graduação, aumentar o volume de conteúdos de atenção primária em saúde. As entidades dos médicos cobram o poder público. O que falta é vontade política de resolver essa situação. Investe-se muito pouco em atenção básica no Brasil. Só o médico, ele pode ajudar, ele pode resolver, ele pode melhorar a relação com a comunidade, mas ele precisa que os governantes também façam a sua parte. Quando nós damos ao médico um salário digno, como é o salário de 11 mil reais no programa... Para médicos da saúde básica. Nós vamos fazer isso através de concurso público carreira. Esse vai ser o caminho. Talvez a carreira com características próprias, carreiras com características de movimentação, carreiras com características de tempo de permanência. E é uma decisão da pessoa entrar e permanecer na carreira. Como você tem na magistratura, como você tem na promotoria. O Mais Médicos é o programa de interiorização com maior alcance e duração de todos os que já foram tentados. Devíamos ter pensado que o grande número de cubanos colocava a continuidade do programa nas mãos do governo de Cuba. Se tivéssemos planejado a substituição gradual por médicos brasileiros, não estaríamos na situação em que nos encontramos. Os municípios que ficaram privados de assistência não podem esperar. Estamos vivendo uma emergência. Deixar milhões de brasileiros desassistidos é inaceitável. Na cidade baiana de Remanso, as nove vagas ocupadas pelos cubanos já foram preenchidas com o edital. Dona Maria Beatriz, diabética, espera que os novos médicos sejam como o doutor Alexis, que salvou a perna dela da amputação. Toda semana, ele passava aqui para trocar curativos. Qual foi a importância do trabalho dele? Muito bom. Foi muito bom. Foi bom. Graças a Deus e graças a eles ela está aí bem. Graças a Deus. Pode se dizer que ele salvou a perna dela? Salvou a perna dela. Graças a Deus. Nós temos nossos direitos, não é? Tem sim. Fazer que nem somos pobres, mas nós temos dignidade. Né? É isso que tem que ser. Deus abençoe que chegue outros igual a eles. Que cuidem das pessoas carentes com amor e com carinho que nesses cuidados. Deus abençoe